E aí Caralho, olha o cardume, olha o cardume, gente, olha o cardume de Pirambeba, velho Eita, 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 olha o cardume de Pirambeba, esse bateu na ferocidade, menino, oh rapaz, caralho Meu irmão, velho, olha o cardume de Tucunaré aqui também, oh, porra, olha o monte de Tucunaré, velho Caralho Olha, olha, aí o que acontece, aparece a especialidade de pai, olha, olha, meu Deus do céu, vocês não viram o cardume de Tucunaré que estava ao redor desse moço aqui Puta merda E aqui, olha, bem que neve, meu irmão Bem que neve Ah não, não acredito que eu puxei o arco branquial dele não, merda Não, pelo menos é o sagrado, não pegou no arco Sagrado não Onde é o cheio Obrigado. 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 Hã? Ticuna? Ticuna? Especialidade do pai. Especialidade do pai. Disse ai pai manja, hun. Esse ai pai manja. Esse ai pai manja. Pai, desça ai pai manja. Pode deixar na mão do pai. Pode deixar na mão do pai que a mágica acontece. Isso aqui é especialidade da casa, rapaz. Essa especialidade da casa, deixa aqui o pai manja e manja muito, manja muito, deixa com o pai, deixa com o pai, o pai. Obrigado. 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 Colocar um caminho de fora de casa. Eu já vi que é foda, mas essa copa é da bomba, puta merda, só se flagra não resiste, meu irmão velho, nossa senhora, é só sucesso. Oh, rapaz. Agora eu vou tirar você de pé da margem porque senão as piranhas vão te filucidar, as piranhas vão filucidar se eu não tirar você de pé da margem. E aí 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 E aí